Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Sicredi Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Sicredi Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Sicredi Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Foi muito boa. O secretário César Schirmer nos atendeu. Tivemos uma conversa a respeito da situação do município de Itapes. Sabe-se que isso aí é uma situação em que todos os municípios estão enfrentando em maior ou menor índice à violência. O município de Itapes, infelizmente, diariamente, nós temos relatos e reportagem aqui através da Lagoa TV. Do momento muito difícil que nós vivemos. Ainda agora de manhã, nós tivemos aí uma outra situação que colocou em risco a vida e a integridade física de funcionários de uma empresa. E o secretário César Schirmer, ele nos colocou a respeito desse novo efetivo, da possibilidade de termos aqui em Itapes um incremento no incentivo, ainda que muito aquém da necessidade das nossas realidades que precisamos. Mas acenou. O que ele nos disse efetivamente é de que o município se organize através das suas forças vivas, dos bairros, na condição de dar suporte ao policiamento. Onde o vizinho cuida do vizinho e onde nós tenhamos cada vez mais essa integração com a Brigada Militar, que com a sua deficiência e seu excelente trabalho, apesar da sua condição dramática até de atendimento da situação, mas sempre se empenha. Então, junto ao secretário, nós tivemos o aceno de um incremento do nosso efetivo mínimo e o fomento para que nós tenhamos dentro do município de Itapes ações da sociedade civil para que nós tenhamos aí uma colaboração junto com a Brigada Militar.